A sexta edição do Miss Beleza Gay Piauí foi marcada por muita beleza, simpatia e desenvoltura entre as 16 candidatas que disputavam o concurso, que foi aberto com a apresentação da Escola de Teatro Gomes Campos. Segundo a organização do concurso, esse é o momento para revelar talentos e mostrar a beleza gay do Piauí. Quebrar tabus, que na verdade os gays gostam muito de beleza, maquiagem, inclusive na maioria dos profissionais são maquiadores. Então eles retratam muita beleza e é de suma importância para eles ver quem é o rosto mais bonito. São 16 candidatas, tem muitas que vêm representando o próprio interior do estado do Piauí. Outras também são daqui de Teresina, vai representar algumas cidades também, porque existe uma dificuldade também para muitas chegarem até aqui. E tem muitas que também querem aproveitar e concorrer, no caso. A Miss Universo Beleza Gay também abrilhantou o evento. É um prazer estar no estado do Piauí, Teresina, prestigiando hoje o grande evento que se chama Miss Beleza Gay Piauí, onde as candidatas estão lindas, o público maravilhoso, uma classe magnífica e perfeita. O envolvimento da classe de LGBT é muito importante pelas causas sociais que vêm acontecendo no mundo. Os eventos gays, eles vêm crescendo a cada dia, tendo o único vínculo de mostrar para a sociedade que sim, somos dignos de respeitos e merecemos o seu respeito. A Isis já conhece a experiência de vencer um concurso como esse. No ano passado foram 12, esse ano são 16 e o nível do concurso está aumentando. Garotas bem preparadas, bonitas, mais do que no ano passado. Mas quem disputa o concurso pela primeira vez, relata que só o sonho de participar já vale muito a pena. Eu vim do Bombom, no litoral do Piauí, em Parnaíba, pela sua da cidade. Esse meu trabalho está com dois anos e meio, que eu vendo chocolate lá. E sou muito bem aceito, graças a Deus. E está dando certo, até hoje deu certo. Antes do desfile das 16 candidatas, o público que conferia o espetáculo ainda assistiu a diferentes shows artísticos. No palco do Teatro 4 de Setembro, as candidatas foram avaliadas por um júri bem criterioso. Beleza a gente nem discute mais, né? Porque o que a gente tem visto aqui é um desfile realmente de gente bonita. Mas eu acho que nesse momento é muita criatividade, viu Larissa? E também aos nossos telespectadores, eu acho que é criatividade acima de tudo. Porque quando elas têm criatividade, elas conseguem superar qualquer problema, qualquer adversidade. E isso elas colocam no palco, colocam no desfile e passam essa emoção para a gente que está acompanhando. Eu acho que hoje a pessoa tem que viver o que ela quer viver. Então, eu não acho isso nada diferente. Eu acho fantástico o trabalho dos meninos, do Charlie, o empenho que ele tem, o respeito que ele tem pela causa. Então, isso para mim é fantástico estar vindo pela segunda vez, vendo um grande espetáculo que é, eles estão fazendo hoje no Miss Gay 2017. Eu acho que é a beleza, a postura, né? A simpatia também. As meninas estão muito bem vestidas. Já vou antecipando que está bem difícil. Então, a beleza, a simpatia, a postura, tudo conta. O concurso está crescendo, né? O Piauí realmente está vendo o concurso Miss Beleza Gay como parte da cultura do nosso estado. Então, elas estão recebendo mais incentivos, que é importante. Eu vim representando o deputado Marden, que é um incentivador da cultura, incentivador da diversidade. E acho que isso é importante. Estou bem feliz de estar aqui. E com muita beleza, charme e irreverência, as candidatas ao título de Miss Beleza Gay 2017 mostraram toda a sua performance. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON